Tu pagou de louco e quer respeito, teu vacilo foi achar Salve, salve quebrada! E aí, como é que vocês estão? Mais um videozinho pra vocês hoje, hoje vamos estar mostrando pra vocês a diferença de uma lacoste original pra uma falsificada, então aqui ó, vem mostrar aqui os detalhes, os principais detalhes Então assiste esse vídeo até o final, não se esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal E roda a vinheta papai! Então galera, é o seguinte, eu tô com uma lacoste aqui ó, azul marinho original E eu peguei uma vermelha aqui, falsificada, a gente mudou as cores pra dar uma diferenciada no vídeo Primeiro detalhe, vamos começar aqui pela etiqueta, tá? Galera, deixando bem claro que a gente pegou uma falsificada, porém é uma falsificada muito perfeita Então às vezes o consumidor pode ser enganado por não saber a diferença A gente vai estar mostrando pra vocês aí pra você não tomar esse golpe Primeiro item galera, é a etiqueta, ó, a etiqueta da lacoste, que é esse lacoste classic É uma etiqueta mais grossa do que a falsa, tá? E dentro dessa etiqueta lacoste aqui classic, a gente tem uma lista bem fininha aqui ó, de verde com vermelho Bem certinha a lista, já na falsa, você vê a lista toda zoada interna Não é um costurado perfeito, é um costurado todo já meio que torto, tá ligado? Então já na original é bem certinha Detalhe principal também As novas originais não tá vindo mais com a etiquetinha aqui na lateralzinha Que na falsificada vem Mada em Peru E as original novas não vem mais com esse detalhe, tá bom? Segundo detalhe galera, essa etiqueta aqui de identificação que vem na peça Ó, pode ver que na lacoste original ela vem com as letras bem pequenininhas, bem feitas Já na falsificada a letra é um pouco maior E a letra vem mais negrito também, ó Pode ver a diferença delas aqui, ó Pouca diferença, mas tem essa diferencinha aí Terceira diferença que pra mim acho que é a mais importante Que é a no botão galera Aqui é muito, muito difícil os caras falsificar esse botão O botão da lacoste original é um botãozinho menorzinho Perolizado dentro E detalhe, se você colocar no lábio assim, ó Você vai sentir um botão bem gelado Já o falsificado é um botão maior Não é perolizado dentro E ó, se você colocar, você não sente tão gelado igual o original, beleza? Vamos lá pro quarto item galera O quarto item é o seguinte A etiqueta interna, essa etiqueta é uma etiqueta muito difícil de ser falsificado Então, a maioria dos falsificados não consegue fazer mesmo É uma etiqueta maior, ó A original Ela é bem brilhante Pode ver com a etiqueta aqui, ó Que é um tecido bem de cetim mesmo É um tecido bem feito E aqui, ó Esses números aqui, ó É o código de série da pola Ou seja, se você colocar esse código aqui no Google Aparece exatamente essa pola aqui Já falsificada Não tem esse código de série Os caras colocam qualquer número Só pra falar que tem um código de série Mas não é o código de série correto, tá? Deixando bem claro que todas as lacoste básicas Tem que ter esse código aqui, ó L1212 Significa a lacoste clássica Já falsificada, ó Pode ver que é uma etiqueta menor Não é feita de cetim Não é brilhante, ó Uma etiqueta pequenininha E aqui, ó Tem aquele código de série que eu falei pra vocês Que é um número qualquer Que se você jogar em qualquer lugar Não vai aparecer essa pola aqui, ó É um número que os caras colocam Só pra desbaratinar Quinto e último detalhe A gente pegou aqui o jacaré da lacoste O símbolo jacaré da lacoste Galera, é quase praticamente igual A gente tem que olhar muito bem Pra definir a diferença um do outro E vamos lá, vamos lá pra vocês Primeira definição O jacaré original Ele é um jacaré mais verde O verdinho mais claro Já o jacaré falsificado É um verde mais escuro, tá? Outro detalhe no jacaré O jacaré original Ele tem o rabo retinho Não tem curva nenhuma Na ponta dele é retinha Já o falsificado Você vê uma ponta na curva Fazendo pra cima a ponta E outro detalhe importante É no pé, tá? O pé do lacoste original Ele é um pezinho bem pequenininho Bem certinho Já o lacoste falso O pé é um pouco maior E não é tão certinho Igual o original, beleza? E outro detalhe muito importante No jacaré original Você vai sempre ver ele bem no peito Bem centralizado Jamais você vai vir um pouco pra baixo Um pouco pra cima O jacaré sempre vai estar bem perfeito no peito Já o falsificado não Às vezes vai encontrar um pouco mais pro lado Um pouco mais pra baixo Então é isso aí, família Tá aí a diferença de uma lacoste original Dá uma falsificada Os cinco detalhes De uma lacoste original Pra uma falsificada Deixando bem claro Que a gente não tá aqui Pra queimar nenhuma loja Falar mal de nenhuma loja E sim pra você não tomar o golpe Não ser enganado E mostrar a diferença de uma pra outra E não se esqueça aí, família De se inscrever no canal Deixar um joia Tá ligado? Fortalece em nós Porque a Bela venceu Falou!